E aí, tudo bem? Você tá no canal Mangá Nerd? Aproveita, se inscreve, toca no sininho pra receber as notificações e dá like nesse vídeo, deixa seu comentário. Atendendo aos pedidos, a gente vai trazer a review rapidamente do volume 3 do Bleach Remix. Esse mangá tá chegando aqui no Brasil pela editora Panini, no formato Remix, compilando alguns arcos, então tem volumes, como falei anteriormente, que terão mais páginas e outros terão menos páginas. Esse aqui, no caso, ele compila 20 capítulos em aproximadamente 400 páginas. Capa cartão com orelhas, papel offset, boa gramatura, tem uma quantidade mínima de transparência, então não vai incomodar, só se você coloca ele contra a luz. A impressão tá muito boa, o formato disso aqui tá muito bom também, a pegada pra você ler, a abertura. Aqui já aborda acontecimentos muito importantes da saga do Bleach. Se você não conhece essa obra, dá uma chance e mergulha de cabeça, porque vale muito a pena. Olha só que legal a aparição de alguns capitães. Aqui sim, a gente já vê o potencial do Bleach. Primeiro volume, é mais apresentação. A gente conhecendo o Itigo como o Shinigami Substituto. A gente conhece a Rukia e começa a criar uma afeição pelo personagem. É tanto que nos próximos acontecimentos, a gente compra a ideia deles partirem para a Sereitei e tentar salvá-la do seu destino inevitável. Mangá muito bom, por um custo bem acessível. Olha só como tá muito boa a impressão. A leitura, a pegada, a abertura tá muito boa também. Olha, essa parte da máscara do Itigo aqui, isso é muito legal, muito bacana. Ele aprendendo a controlar esses poderes. Muito bom. É um mangá que ele tem uma crescente, a curva de crescimento do Bleach é bem legal. Chega um determinado momento que fica com uma discrepância de poderes muito grandes. Fica um Dragon Ball 2.0. Mas é legal, tem personagens muito importantes. Olha só. Essa figura aqui já é uma figura marcante dos animes. Barra mangás também. E é isso, pessoal. Uma análise bem rápida para você ver que o material tá muito bom. A impressão tá boa. Não é um mangá fino. Mas tem cinco capítulos a menos que o volume 1. Eles vão compilar de 20 a 25 volumes por encadernado desses aqui. Mas como falei, vai variar muito de volume para volume. Baseado em arcos. Então você tá comprando arcos aqui. Sejam em dois ou três volumes. Tem arcos aí que duram os dois volumes. Outros, como é o caso ali da Soul Society, a gente já tá no volume 3. E é isso, Blitz Remix. Preço de capa bem acessível. Mangá muito bonito. História boa. E se você perdeu a análise anterior, tá aí a análise do volume 3. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau. E não se esquece de se inscrever aí no canal. Até mais. E não se esquece de se inscrever. E não se esquece de se inscrever. Obrigado.